Te vi na galera Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Sem o teu amor Te vi na galera Fiquei na espera Daí foi só você me olhar Eu não sou apaixonado Tô apaixonado Maluco vidrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Sem o teu amor Me faz feliz Me leva com você Me dá, me diz Que eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz Me leva com você Me dá, me diz Que eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Te vi na galera Fiquei na espera Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco vidrado Maluco vidrado Me dá, me dá, me diz Que eu sou seu bem querer Que eu sou seu bem querer Fiquei na espera Fiquei na espera Fiquei na espera Fiquei na espera